Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Chegamos ao centésimo vídeo aqui nesse canal. Obrigado a todos aí que me acompanham na internet e hoje nós vamos falar do Galo. O primeiro reforço do Atlético em tempos de pandemia deve ser o volante Léo Senna, que atua hoje pelo Goiás. O Léo Senna, que é um jogador muito jovem, de 24 anos, volante, como eu já disse, e a posição de volante hoje no Atlético é uma posição muito carente, porque o Atlético perdeu o Gustavo Blanco, que machucou, e perdeu o Jair também. Então, acho que seria uma boa para o Atlético contratar mais um volante. Um abraço a todos, galera, e muito obrigado a vocês que me acompanham aqui nesse canal. Eu tenho certeza que esse canal vai crescer mais e mais e mais. Valeu? Muito obrigado e valeu!